Boa tarde, turminha da Protati! Tudo bem com vocês? Como prometido, hoje vou ensinar a fazer um bolo de banana, mas é um bolo saudável, ok? Então, quem aí gosta de comer comida saudável, vai poder comer esse bolo, tudo bem? E quem não gosta de comer comida saudável, vai adorar esse bolo da mesma forma. Então, eu tenho aqui meu liquidificador e eu vou mostrar para vocês quais os ingredientes. Então, vamos lá! O Pro, mas antes de você começar o bolo, o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo! Tudo a ver com a nossa aula? Nós vamos estar falando sobre medidas padronizadas, medidas não padronizadas. Vamos estar falando sobre grama, sobre litro, mililitro. Vamos estar falando sobre ingredientes que não foram transformados pela indústria. Ingredientes que foram transformados pela indústria. E é isso! Vamos lá, produtos in natura. Que é a banana! Então, primeiro, eu tenho aqui seis ovos. A Pro quebrou os ovos e fiz um pouco de arte. Vou jogar esses ovos aqui no meu liquidificador, certo? Depois que eu joguei esses ovos, eu separei aqui, então, seis ovos, ok? Vocês me falariam que os ovos, ele pertence à pecuária ou pertence à agricultura? Você planta ovos ou você pega os ovos de algum animal? Pega de algum animal. De qual animal? Eu estou usando ovos de galinha, ok? Então, os ovos, eu peguei de uma granja. E você me diria que esses ovos são industrializados ou são in natura? In natura, eles são naturais, ok? Peguei aqui três colheres de manteiga, tá? A Pro não usa margarina, a Pro usa manteiga. Pro, na minha casa tem margarina, não tem manteiga. Então, use a margarina, certo? Então, eu vou colocar aqui as três colheres de manteiga. Agora, eu vou usar açúcar mascavo. Pro açúcar mascavo, é esse açúcar escurinho aqui, ó. Por quê? Ele é um pouquinho mais saudável que o açúcar branco, ok? Mas, para quem quer essa receita ainda mais saudável ainda, pode usar um adoçante em pó que se chama xilitol, certo? A Pro tem esse xilitol em casa, porém não daria a quantidade certa. Então, aqui eu coloquei uma xícara. Vocês me falam que uma xícara, quando eu uso xícara, eu estou falando de uma unidade padronizada ou não padronizada? É uma unidade de medida não padronizada. Porque cada pessoa tem um tipo de xícara diferente na sua casa, não é? Eu mesmo tenho essa xícara e tenho aqui uma outra xícara. Olha só a diferença. Então, são medidas não padronizadas, que não tem um padrão, certo? Então, aqui eu diria para você uma xícara de chá. A xícara que a gente costuma tomar chá. Porque a xícara de café, ela é muito menor. Vou mostrar para vocês. Uma xícara de café. Olha a diferença. Então, não daria. Ah, professora, eu tenho aquelas xícaras de café com leite. Também não daria, porque elas são bem maiores. E é de gatinho. Certo? Então, eu vou colocar aqui uma xícara de chá de açúcar mascavo. Então, estou colocando aqui no meu liquidificador uma xícara de chá de açúcar mascavo. Certo? Vou colocar também cinco colheres de cacau em pó. Cacau 100%. Esse cacau aqui, ele é mega amargo, tá? Por isso que tem um pouco do açúcar aqui, para dar uma adoçada. E quanto mais amargo, quer dizer que mais próximo no natural ele é. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o 100% cacau. Então, eu vou jogar aqui cinco colheres de cacau. Tudo bem? Cinco colheres de cacau. Coloquei. E a colher é a mesma coisa. Pró, você usou uma colher? Colher de sopa. Porque, se eu te perguntar, colher, eu falei para você usar cinco colheres de cacau em pó. Você me fala que essa medida, essa unidade de medida, ela é padronizada ou não padronizada? É uma medida não padronizada, porque nós temos N tamanhos de colheres, certo? Então, se você usar a sua colher de sopa, ela serve. Tudo bem? Porque é a maiorzinha que nós temos. Não é a de sobremesa. Então, eu coloquei aqui os ovos. Coloquei. E agora, eu vou colocar uma xícara de chá de leite. Eu uso aqui o leite desnatado, certo? Eu não uso leite integral. Eu acho leite integral mais forte. Pró, eu uso o desnatado. Mas, Pró, eu não tenho leite. Então, usa uma xícara de chá de água. Pró, eu sou intolerante à lactose. Então, use uma xícara de leite, zero lactose. Tá? Você se adapta à sua forma. Tudo bem? Então, agora eu vou tampar. E vou bater um pouco essa mistura. Aqui no liquidificador. Certo? Então, vou bater e já volto. Voltamos. Ingredientes misturados, batidos no liquidificador. Vamos para o segundo passo. Então, eu abro. Depois que eu bati tudo que eu mostrei para vocês. Eu abro. Está aqui, ó. Bem líquido. Tá? Eu vou acrescentar aqui quatro bananas amassadas. Pró, precisa amassar? Eu amassei para ficar mais fácil. Quatro bananas amassadas. Vou dar uma dica para vocês. Quanto mais madura a banana tiver, mais madura, mais doce o bolo fica. Certo? Quanto mais verdinha a banana estiver, menos doce o bolo fica. Certo? Joguei aqui quatro bananas amassadas. E eu coloquei aqui uma colher de sopa de canela. De sopa. De canela. Certo? Para dar um sabor. Ô, Prô, ninguém na minha casa gosta de canela. Então, não coloca. Simples assim. Tudo bem? Prô, a gente gosta, mas não tanto uma colher de sopa. Então, você vai colocar uma colher de sobremesa, uma colher de café, né? Então, eu tenho aqui, vamos lá, uma colher de café. Você pode usar uma colher de café ou, né, uma colher de sobremesa, que é menor que a colher de sopa. Certo? Então, a Prô vai colocar aqui a canela. Eu adoro canela. Então, eu como maçã com canela, abacaxi com canela. Eu como, para quem não sabe, ovo cozido com canela. Quem vê, quem ouve e fala assim, oh, que horror! Para quem gosta de canela, é delicioso. Fica a dica. Hum, bom, hein? Coloquei aqui a banana, coloquei aqui a minha canela. Vou dar mais uma batidinha para misturar. Certo? Bom, banana batida, canela batida. Uma pergunta. Eu usei o leite. O leite. Eu digo que o leite é da agricultura ou o leite é da pecuária? É da pecuária. E eu usei o leite de vaca. Certo? Mas eu usei o industrializado. Aquele que a gente compra em caixinha no supermercado. Não foi um leite in natura. Certo? O que mais que eu usei? A banana é da agricultura ou é da pecuária? Da agricultura. E in natura. Porque essa veio direto da roça. Presente de mamãe. Bom, fiz isso. Agora, aí você me pergunta. Ô, Prô. Seu bolo não vai farinha de trigo? E eu te respondo. Nananina não. Por isso que ele é saudável. O meu bolo vai aveia de flocos finos. Ó. Aveia em flocos finos. E eu vou usar a caixinha inteira. Que tem 200 gramas. Quando eu falo em 200 gramas, eu falo de uma medida padronizada ou de uma medida não padronizada? E aí? É uma medida padronizada. Porque em todas as caixinhas vão ter 200 gramas. Certo? Então, ó. Dentro da caixinha, veio esse saquinho que tem 200 gramas de farinha de aveia. Ô, Prô. Na minha casa não tem farinha de aveia. Mas tem farinha de arroz. Eu posso usar no lugar? Yes. Claro que sim. Tudo bem? Por isso que é um bolo saudável. Mas no final eu acabo estragando um pouco esse saudável. Mas vocês vão entender por quê. Eu quero deixar mais gostoso ainda pra vocês. Então, eu vou jogar aqui todo o meu pacotinho na minha misturinha aqui. Ok? Vou dar uma mexidinha antes de bater. Com a minha colher de silicone. Só pra dar uma misturada. Pra eu poder bater. Certo? Aí eu já bato. A farinha de aveia, eu uso essa em flocos finos. Mas você pode usar aquela que é bem farinha mesmo. Que não é nem em flocos. Tudo bem? Se você usar essa que é bem fininha, bem fininha, que não é em flocos, não precisa nem bater no liquidificador. Tudo bem? É aprovante porque a minha é em flocos. E é baratinho, viu? Super baratinha essa farinha aqui lá no mercado. E eu vou pôr o que vai fazer o nosso bolo crescer. O fermento. Certo? O fermento de bolo. E eu vou colocar uma colher de sopa, ó. E aí eu pergunto, essa colher de sopa é uma colher? É uma medida padronizada ou uma medida não padronizada? E essa farinha de aveia aqui? Eu te pergunto, é um produto industrializado ou in natura? Industrializado. Se você ver, ó, na caixinha tem o desenho da aveia, né? Então, o que aconteceu? Lá os agricultores plantaram, né? A aveia. Colheram a aveia. Vieram, né? Os donos das indústrias, das fábricas, né? Lá na fazenda do dono que planta a aveia. E falaram assim, ó, você não me vende aveia, né? Eu sou de uma indústria, eu quero fazer flocos de aveia. Flocos finos, porque tem flocos grossos, flocos médios, né? E aí o vendedor, né? O agricultor achou uma ótima oportunidade e vendeu. A indústria pegou, levou pra indústria deles e lá fabricaram a aveia em flocos finos. Em flocos médios, em flocos grossos, enfim, em forma de farinha mesmo. Mas tudo da aveia, certo? Coloquei aqui, vou bater mais um pouquinho. E aí a gente vai pro final deste bolo, certo? Tudo batido no liquidificador, tudo prontinho. Agora nós vamos colocar na assadeira. Simples assim. A minha assadeira, ela é uma assadeira que nada gruda. É muito boa. Mas, por precaução, vai que justo nesse bolo ela resolve grudar, né? Então eu passei uma finíssima, finíssima, finíssima camadinha de manteiga. Mas assim, coisa bem, bem, bem fininha. Você pode passar ou não. Ou você pode polvilhar só com cacau. Bem pouquinho, tá? Então o que a Pro vai fazer agora? Vou tentar por o celular, apontando aqui pra assadeira pra vocês verem como que agora eu vou finalizar o nosso bolo pra ir assar. E na hora que eu comecei essa receita, eu já deixei o meu forno aquecendo. Pra quê? Pra na hora que eu for colocar o bolo, ele já tá quentinho. Certo? E acelerar o processo aí de assar o meu bolinho. Delícia! Bom, a assadeira está aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho da minha massa de bolo aqui. Tá vendo? Eu coloquei um pouquinho. E vou... Eu cortei aqui, ó, três bananinhas em rodela. E eu vou colocar essas bananinhas aqui, ó. Numa parte que eu coloquei, ó. Peguei. Vou distribuir aqui, ó. Pra quê? Pra que o bolo fique ainda mais gostoso. Olha só. E essa banana? Lembra que eu falei lá? Vocês acham que ela é in natura ou ela é industrializada? Ela é in natura, né? Vamos pedir mais um espacinho aí. Porque eu adoro banana. Gente, vou ser bem sincera. Até quem não gosta muito de banana, na hora que come esse bolo aqui, fala assim, misericórdia. Essa professora é louca. Ela faz... Ensinou a gente a fazer um bolo divino. Realmente, é divino. Coloquei... Vou colocar um pouco mais da minha massa aqui em cima, ó. Como eu sou a louca da banana, vou colocar mais um pouco de banana. Quanto mais banana, pra mim, fica mais gostoso. E lembrem, quanto mais madurinha a banana estiver, mais doce vai ficar o seu bolo, ok? As minhas bananas, eu deixei elas amadurecerem bastante pra eu poder fazer esse bolo. Tá? Fica muito bom. E lembrando, dá pra fazer... Ô, Prô, mas eu não tenho farinha de aveia. Posso fazer com farinha de trigo? Pode fazer com farinha de trigo. Só que ele não vai deixar de ser tão saudável, né? Porque a farinha de trigo, ela não é considerada tão saudável. Certo? Coloquei. Vou colocar outro restinho. Ô, Prô, mas esse bolo é muito grande. Pois é. Você pode fazer ele menor. Como que você pode fazer ele menor? Você pode dividir a receita ao meio. Como? Eu corto a receita assim, ao meio? Não. Você pode... Se eu coloquei lá seis ovos, você vai colocar três ovos. Se eu coloquei três colheres de manteiga, você vai colocar duas colheres... Uma colher e meia de manteiga. Se eu coloquei 200 gramas de farinha de aveia, você vai colocar... 100 gramas de farinha de aveia. Se eu amassei quatro bananas, vou amassar duas bananas. Fica grande o bolo, certo? Eu vou fazer um bolo grande desse jeito porque eu não como essas coisas na minha casa. Na casa da Prô, tem muita coisa saudável. E quando eu moro sozinha, eu e a Minnie, né? Eu não moro sozinha, eu e a Minnie. E quando eu faço alguma coisa, não dá pra eu comer um bolo sozinha, né? Então, tudo que eu faço, eu levo pra casa dos meus pais. Então, lá tem meu pai, minha mãe, tem meu irmão, minha cunhada. Então, a Prô leva pra lá e lá todo mundo come e ninguém engorda sozinho, né? Porque tá muito bom isso aqui, ó. Eu tô dando uma cobridinha aqui na banana, pra na hora que assar, ela não ficar com uma carinha de que foi queimada, certo? E é isso, ó. Ai, que bonito! Agora eu vou pôr meu bolo pra assar. Eu vou colocar 50 minutos. Se eu tô falando que eu vou colocar esse bolo 50 minutos lá no forno, Esse tempo que eu tô dizendo é uma medida padronizada ou uma medida não padronizada? É uma medida padronizada. Ela tem um padrão, certo? E vou colocar por 60 minutos. Ô, Prô, mas vai ficar certinho em 60 minutos? Não. Você de vez em quando tem que ver, colocar um palitinho ou espetar o garfinho. E na hora que você tirar, se o seu garfinho estiver limpinho, é porque o bolo está bom. Se ele sair molhadinho, é porque tem que ficar mais um pouquinho no forno. E isso por quê? Depende do forno. Tem forno que é super potente. Tem forno que não é tão potente assim, certo? Então, agora eu vou pôr lá por 50 minutinhos e depois eu vou tirar e vou desenformar e mostrar pra vocês. E aí a gente vai dar uma estragadinha nesse bolo. Porque aí, pra incentivar vocês a comerem, vou fazer um ganachezinho e colocar aí nesse bolo, certo? Mas pra quem gosta de saudável, 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 não coloca chocolate nenhum. Então, vamos lá. Então, ó, coloquei a assadeira no forno, certo? Vou fechar meu forno. Coloquei aqui em 60 minutos. Dá quanto? 60 minutos. Alguém sabe? Quantas horas dão? Uma hora. Eu falei 50, né? Mas eu vou colocar 60, porque meu bolo é um bolo grande. Coloquei aqui pra aquecer. E coloquei em 170 graus Celsius. Ok? 170, aproximadamente. Tudo bem? E aí, vai assar agora. Seja o que Deus quiser, né? Com o nosso bolo. Beijo! Logo, logo eu mostro como ficou. Desenformei o bolo. Ó, essa parte eu, né? Coloquei assim o bolo. Então, a parte de baixo, que ficou embaixo da assadeira, ela ficou desta forma aqui, ó. Ó como o bolo ficou grande e bonito, ó. Né? Aí, pros reclamões, o que a Pro fez aqui? Eu esquentei um pouquinho no micro-ondas. Creme de leite, certo? E peguei barrinha de chocolate. A Pro pegou o meio amargo, ó. Tá? E vou colocar, ó. Eu usei aqui, ó. Aqui tá marcando 90 gramas de chocolate meio amargo. Eu usei dois pacotinhos desses de 90 gramas. Então, dão 180 gramas. Então, é uma unidade de medida padronizada, ok? Vou colocar aqui. E vou mexer, já que esse creme de leite aqui, ele está... Morno, eu mexo até esse chocolate derreter, ó. Que ele já começou a derreter aqui, ó. Certo? Então, eu vou aqui parar um pouquinho pra poder mexer com as duas mãos que facilita mais. Certo? Então, ó. Mexi. Eu dei uma esquentadinha no creme de leite. E joguei os pedacinhos de chocolate aqui, ó. Aí, o que aconteceu? O chocolatinho derreteu. Certo? E agora, para quem gosta de reclamar, né? Que não gosta de bolo de banana, essas coisas. Você joga o chocolate aqui. Certo? Ó. Derrama aqui, em volta, ó. Olha que bonito o bolo da Pro. Na verdade, vocês comeriam esse bolo aqui na escola, né? Mas, essa quarentena, né? Nos deixou de castigo. Olha só que bonito! Agora, eu vou levar lá na casa da mamãe. E a hora que eu cortar, eu filmo e mando pra vocês. Um beijo! Espero que vocês gostem! Bolo, sua hora de... Vamos ver como que ficou esse bolo. Cortar assim, né? Sou muito boa pra cortar bolo, vocês estão vendo, né? Ainda mais com uma mão só. Misericórdia. Mas, o que importa é o final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! Ha-ha! E aí, ficou um bolinho de banana com cacau. Bolinho de aveia. E delícia! Bora provar? Beijão pra todos!